Bom galera do canal Coração do Ceará, é o Ivan Batista trazendo mais um vídeo para vocês. Galera, onde é que eu estou agora neste exato momento? Eu estou no interior de Vázia do Meio, estou saindo agora, estou voltando para Kixeramobim e eu recebi uma mensagem da Fernanda que está lá em Kixeramobim agora, disse que lá está chovendo muito forte, como vocês podem ver aqui na Vázia do Meio, está esse tempo aqui, é só nublado mesmo, tem até sol aqui. Vocês podem ver, mas para lá está chovendo muito e daqui de onde eu estou agora neste momento já dá para ver o temporal para lá, chovendo muito, muito forte mesmo e provavelmente eu vá pegar essa chuva no caminho. Eu não sei se quando eu entrar em Kixeramobim ainda esteja chovendo, mas como eu posso ver a chuva já se estende já e daqui a pouco, como eu estou na estrada, vocês podem ver eu estou na estrada agora e eu vou andar um certo tempo e vou chegar na pista. Eu não sei se está chovendo ainda na pista, mas provavelmente eu pego essa chuva ainda na pista e provavelmente também eu entre na cidade de Kixeramobim ainda com chuva. Ela falou que lá está chovendo muito forte, está escuro lá, muita chuva e agora eu vou mostrar aqui o tempo para vocês aqui para vocês verem como é que eu estou tendo essa visão de lá. Olha aí pessoal, como vocês podem ver como é que está para lá. Ali é Kixeramobim, não dá para ver se está aqui, eu estou ainda em Vase do Meio, está muito longe, mas olha só a extensão disso tudo, olha. Onde eu estou, não está chovendo ainda, mas olha só a extensão desse temporal. Certo? Lá em Kixeramobim, ela me falou que está chovendo muito forte para lá, está escuro e como posso ver daqui, olha só o temporal que está para lá. Provavelmente quando eu chegar ali na pista, talvez eu já pegue chuva, provavelmente. E também ao entrar na cidade, olha como é que está para lá. Tempo lindo, gente, tempo lindo. Aqui ainda não está chovendo, aqui no interior não está chovendo ainda. Mas aí eu estou já na metade do caminho, na metade do caminho não, acabei de sair praticamente, ainda estou na estrada, vou seguir muito ainda por essa estrada, pegar asfalto e eu não sei se está chovendo para lá, certo? Na pista já, mas olha só o temporal que está para o lado de lá. Olha só para o lado de Kixeramobim como é que está. Então é isso aí, eu, qualquer coisinha gente, eu vou tentar mostrar alguma coisa para vocês, ok? Se não, eu se encerro por aqui mesmo, mas olha só que tempo lindo, gente. É galera, cheguei aqui no castelo, a chuva já me pegou aqui já, então não deu tempo nem chegar no asfalto, né? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou tirar até o tênis também aqui, vou colocar aí uma sacola que está dentro da mochila e vou guardar também um selar para não molhar. Então eu já tenho que parar daqui, né? Porque eu não posso mais continuar gravando que vai molhar tudo, né? Então é isso aí galera, só para mostrar aí para vocês, a chuva me pegou chegando aqui no castelo, certo? Então fica aí com as imagens aí do canal Coração do Ceará, se inscreva e dê aquele like para dar aquela força, tá bom? Olha aí, chovendo agora, estou aqui no castelo, bem próximo de Caraúna. A chuva já me acompanhou aqui, é isso aí galera, falou! E aí pessoal, olha aqui o resultado, todo molhado, o resultado da chuvinha que deu aí, molhou tudo, chegando próximo ao asfalto ali, e agora é só pegar o asfalto e seguir para tirar o binho. Então é isso aí galera, só para mostrar mesmo a chuva que deu aí, parei aqui debaixo do árvore, estou todo ensopado, todo ensopado mesmo, peguei uma grande chuva e lameiro forte, difícil de andar, mas consegui chegar até aqui no asfalto, agora é pegar o asfalto e seguir para Kixirambi. Então se inscreve no canal e um forte abraço e até o próximo vídeo.